Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Mecanismos da Mediunidade. Hoje, capítulo 19, Idioplastia. No sono provocado para a maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a idioplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências, estabelecendo-se problemas espontâneos, cuja solução reclama discernimento. Para clarear o assunto, recordemos o circuito de forças resistente entre magnetizador e magnetizado no sono provocado, ou seja, na hipnose. Se o primeiro sugere ao segundo a existência de determinada imagem, em certo local, de imediato a mente do sujeito, governada pelo toque positivo que a orienta, concentrará os próprios raios mentais no ponto indicado, aí plasmando o quadro sugerido, segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinematógrafo, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem com o movimento e som respectivos. O hipnotizado contemplará, então, o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura, e se o hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insopitável assombro ao fitar a gravura em dupla excepção, porque a imagem refletida parecer-lhe-á tão real quanto a outra. Emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno, contudo, a definição não é praticamente segura, de vez que na ocorrência não entra em jogo o devaneio ou a ilusão, qual acontece nos espetáculos da televisão, em que a cena transmitida é essencialmente real, através da conjugação de ondas, o quadro entretecido pela mente do magnetizado ao influxo do magnetizador é fundamentalmente verdadeiro, segundo o análogo princípio, porque fazendo convergir, em certa região, as oscilações do próprio espírito, O hipnotizado cria a gravura sugerida, imprimindo-lhe vitalidade correspondente à força da percussão sutil pela qual a tela se estrutura. O acontecimento corriqueiro, aliás, dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas comandadas por investigadores e em que a exigência alcança as raias da presunção. Multiplicando instâncias, além da fiscalização compreensível e justa, não se precatam de que se transformam em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado, obstando assim a realização de programas do plano superior, com vistas à identificação e revelação da espiritualidade maior nos fenômenos físicos. Nas seções de efeitos físicos, ante as energias ectoplasmáticas exteriorizadas no curso das tarefas em via de efetivação pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, qual ocorre no sujeito na hipnose artificial, se deixa empolgar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado que dirige a ação em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador no campo físico. Daí porque, apreendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento, as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto, a maneira de professores que, dentro das suas possibilidades, se colocam na posição de sentinelas quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição e pervagarem no terreno do caprichos inconsequentes. Interferências ideoplásticas Mentalizamos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia, regularmente controlada, quando esteja constituído à forma de um braço, com os recursos exteriorizados do médium, a planejar maior desdobramento do trabalho em curso. Se no mesmo instante o experimentador terrestre, tocando a forma tangível, solicita, por exemplo, uma pulseira, quer uma pulseira no braço, de imediato a mente do médium recolhe o impacto da determinação e, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas. Surgida a interferência no serviço da esfera espiritual, sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da Assembleia encarnada e, na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos circunstantes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações por viciarem a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores que, não raro, passam a atuar com o manifesto desprestígio dos projetos de sublimação, a princípio acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para o intercâmbio. Mediunidade e responsabilidade. De certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de ectoplasmia, nem endossamos a irresponsabilidade. Recordamos simplesmente que a bancarrota de muitos círculos organizados para o trato de efeitos físicos e, notadamente, a materialização se deve à própria incúria ou impertinência daqueles que os constituem, na maioria das vezes, indagadores e pedinchões inveterados que descambam imperceptivelmente para a leviandade, comprometendo a obra ideada para o bem, porquando interpõe os mais estranhos recursos na edificação programada, provocando enganos ou fraudes inconscientes e intervenções menos desejáveis em resposta à irresponsabilidade desses mesmos. Fazendo um parênteses meu, felizmente, esse tipo de mediunidade, esse tipo de atividade mediúnica é raríssima nos dias de hoje. Era muito comum na época, no miliados do século passado, porque tudo era, entre aspas, novidade, as pessoas precisavam de ver fenômenos para poder acreditar. Hoje, isso já não existe. E se formos perceber esses enganos, esses problemas, a gente pode ver nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, que já lemos aqui, todas as consequências, todos os problemas e todas essas situações mediúnicas que esse livro, Mecanismos da Mediunidade, está descrevendo. Então, para aqueles que não viram, acho interessante que voltem e vejam o livro Nos Domínios da Mediunidade, também lido, comentado, que está aqui mesmo, neste canal. Continuando. Em outros fenômenos, idênticos fenômenos, com a idioplastia, por base, são comuns na fotografia transcendente e em seus vários tipos, porque se o instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhes cabem à mediação entre os dois planos, preponderando, com a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior, que sulcaria a experiência com o selo da sua presença iluminativa, impondo-se-lhe tão somente a marca dos encarnados inquietos ainda incapazes de formar o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Na mediunidade de efeitos intelectuais da idioplastia, assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica, menos experimentada, pode constrangê-la a tomar certas imagens, mantidas pela onda mental persistente, como situações e personalidades reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando uma paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado num filme. Mediunidade aviltada. Onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos desde épocas e memoriais do mundo, é justamente nos círculos do magismo dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar, aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante, arremessam de si próprios as imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus nos quais dificilmente se desvencilham, a face do terror que lhes instila o demorado cativeiro às forças da ignorância. Submetidamente à idolatria desse já ex, passa a manter, por sua própria conta, os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente, quanto mais extensa se lhes revele a sensibilidade receptiva, porque com mais a levantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que a tonifica quanto o mal que a perturba. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrechoque de aparências, de vez que a sugestão é poder em conteste, ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes da treva ou da luz que se afeiçoe. Pois, meus amigos, somos responsáveis por toda a criação mental que favoreçamos. Portanto, disciplina, disciplina, disciplina. Ficamos hoje por aqui e eu aguardo todos vocês no próximo capítulo com muita alegria.